Galera, vamos bala em galera, ó Bom dia galera, pescaria hoje aqui no canal, mas de pé no chão Deixa pra vocês verem o canal aqui, ó Aí ó, nós estamos de maré de quarto Então a maré não seca muito, nem enche muito Fica variando durante o dia É, o sistema que eu vou usar aqui, ó Como vocês podem ver aqui, ó É um jiguezinho, baby slow Com uma pernada livre aqui, só com um anzolzinho e um shed feno Ou seja, a gente chama esse esquema aqui de É, too bait Esse é o esquema de too bait E eu gosto de intercalar também, eu coloco aqui um camarão com jigue red Fica o shedzinho ali solto Aí, você pode colocar um jigue mais leve, um jigue mais pesado E vai intercalando De acordo com o que você acha que o peixe está comendo Valeu? Vamos começar a pescaria aí Daqui a pouco eu volto aí com o peixe Vem galera, peixe, hein? Peixe bom, hein? Olha só, olhei o flito Calma aí, calma É galera, eu vou salvar um peixinho para comer frito Porra, brabo demais, cara Tá doido Aí galera, olha Açainha Vou deixar ali que eu vou levar Aí, olha Mudei a isca aqui agora Botei esse baby slow aqui Com o shedzinho Aí pegou no baby slow Aí, furei a mão Pegou trabalhando rapidão Mas se eu tinha dado uma remessa aqui Já tinha dado uma batida Mas eu não tinha ferrado Vamos ver se tem mais peixe aí Olha o jeito que eu estou trabalhando O garras Não estou deixando nem bater no fundo Porque é garrar na pedra Olha só assim Aí galera Que que eu peguei aqui dentro do canal Se liga nisso Um peixe galo, cara Dentro do canal Olha que coisa bonita Um galinho Tá aí Vou até tirar uma fotinha dele Soltar ele aqui Soltar ele Vamos embora papel Tá ali, ó Estão conseguindo ver aí Ali, ó Vou embora É o famoso galo papel Nunca peguei desse peixe aqui dentro do canal Será que tem mais? Não anda sozinho? Galinha fechinho Olha o pé vinho Pegou no chewbait, hein galera Vou subir aqui para mostrar para vocês Sistema chewbait aí Camarão Com shed Vamos aí Aí, ó Shed desenvelado Sem chumbo Olha lá, meu filho Galera, roubaro, hein galera Ó Beba É beba Aí, minha baraca Ó, já soltou aí, ó No chewbait, hein galera No chewbait Deixa eu mostrar você para a galera Ai Ai, galera Já vou soltar Ele tá muito brabo Tá doido? Aí, ó É bonitinho Vamos embora Aê Vamos embora Pefinha Não esperava pegar esse peixe E aí, galera Ciobinha Vamos embora Caraca, maluco Não deixa eu te tirar, não Curou minha mão toda safada Aí galera, peguei Meu peixe, hein Olha o balinho Sabia que era robar ali No gíria Aí Meu Deus, sem luva é fogo Aí galera, ó, peguei Hum Ai, perdi, galera Perdi Caraca Mó porradão Ai, meu Deus Posso perder esse não Piste bom Piste bom Aí, galera, peixe Viu o que que é Viu o que que é Aham Graçadinha Vou no gig Aí, ó Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Ainda tá aqui ainda O camarão e o chadinho Deu bastante resultado hoje Eu vou deixar Vou deixar meu Instagram aí também, galera Tá bom? Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus aí E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau